O que a gente assistiu foi uma encenação. O que eu acho que a gente tem que notar, e também vocês já apontaram isso, é que é uma encenação muito bem feita. E é uma encenação extremamente direcionada. Ela toca em vários pontos, sinalizando para uma bolsonarista. Ela faz ataques ao governo Lula, faz ataques ao comunismo, faz ataques à Venezuela, faz ataques à Cuba, de uma maneira quase despropositada no que seria uma fala sobre a relação Brasil-Estados Unidos. É uma fala eleitoral, eleitoreira. É uma fala que se traveste de alguma sofisticação. E isso dá para ver em vários momentos. Traveste de alguma sofisticação que pega o incalto, pega o cara que não tem tanto conhecimento, não conhece o tema. Então, por exemplo, a FUNAG dizendo que o objetivo ali é pluralizar o debate, democratizar o debate. A gente não tem um problema, ninguém tem um problema com isso, a gente quer isso. O problema é a qualidade do nível do debate, ou a maneira como essa discussão está sendo feita. Então, por que levar o Eduardo Bolsonaro para falar disso? Bom, claramente ele se mostrou incapaz de falar da relação sobre Brasil-Estados Unidos. Então, a gente tem que pluralizar o debate, tem que democratizar o debate, mas um debate de consistência, com que se livraram, e aí, A gente tem um problema, e aí, e aí, e aí, Abertura